GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir! Saquei forró do pegadão pra galera curtir! Sucesso! Vem! É rador, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Espanca papai! O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Abraça, bebê! Abraçando, meu patrão Grande Valdemir J.W. Motos Aquele abraçando, meu patrão Tamo junto Valdemir J.W. Motos Ei! É rado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me deixando louco Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Barrocha aí, que é bom demais Barrocha aí Saque a porra do pegadão pra galera curtir Barrocha aí Meu patrão Wilson Estúdio, que é certo Barrocha aí Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor e rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor e rapariga Arrocha aí Arrocha aí, bebê Saque a porra do pegadão Bracelho, parceiro Volta em mim Chocam, abriu o arroz Juntou Eu vou pagar o início Arrocha aí Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ela pegada, ela pegada Vem Daquele jeito Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor e rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer Rafacha aí Fui amar quem não devia Eu passei com meu patrão Grande Vigueiredo O parceiro Felipe Bora Flávio do Campano É rocha, meu patrão Vai Já não pisou Para meu compadre Maurício Aquele abraço Meu compadre Magno É vaqueiro Tamo junto Vou me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, com as amigas patando pra lascar Ele chatinho, tudo é cena até o chão, cada rebolado é um show no coração Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Essa aqui é forró do Pegadão, ouvir minha cor extra, galera, curtir papai Galera massa do grupo, tomando o Pegadão, tamo junto Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, com as amigas patando pra lascar Ele chatinho, tudo é cena até o chão, cada rebolado é um show no coração Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Salaridói, salaridói, Renatinha, dá mais sua chance aí pra nós Salaridói, salaridói, Renatinha, 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 eu falo de forró do Pegadão Olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, de você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, é só saiu do bar com você ou com a polícia? Olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, 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 saiu do bar com você ou com a polícia? É um pegadão Olha que hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Só de olhar pra ela já imagina maldade Se vou ver com os caras, é tudo bom de sofrer putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão E é só botadão E é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada Chama do que o que fizeram Sucesso pra galera, porrada o pegadão no companheiro Olha que hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Se vou ver com os caras, é tudo bom de sofrer putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão E é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão E é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão Você quer lambada bem Você quer dançar então bem Vem que vem, que vem, que vem Vem pro meu desmanteiro Quer lambada bem Você quer dançar então bem Vem que vem, que vem, que vem Vem pro meu desmanteiro Mistura o lamba, açougue com o tal do piseiro Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma E aqui tem piseiro Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma E aqui tem piseiro Você quer lampada bem, você quer dançar então vem, vem que vem que vem que vem Vem pro meu desmantelo, quer lampada bem, você quer dançar então vem, vem que vem que vem Vem pro meu desmantelo, mistura o mambaçuk com o tal do piseiro E aqui tem piseiro Aqui tem piseiro Bora sacudir, bora balançar, forró do pegadão pra galera curtir Meu parceiro, meu patrão, um grande alimento Tupado, bacuri, pro xixi, aquele abraço Bora Zé, bora Kelly, bora Vinícius, meu patrão Arrocha, arrocha aí, papai Isso aqui é forró do pegadão Ao vivo e a cores Bora sacudir, meu povo E hoje eu vou me sombra ficar com você Deixou bem claro que hoje quer me ver Meu amor, minha princesa Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje amor, na balada vem Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje amor, na balada vem Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas e ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas que ela já virou Eu me sinto hoje, eu vou no som pra ficar com você Deixa bem claro que hoje quer me ver Meu amor, vem minha princesa Alvinha, vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje é amor, que na balada tem Alvinha, vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje é amor, que na balada tem Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas que ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas Ela vai descendo, vai subindo Com as amigas Ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas Abraxa aí, bebê! Manda abração para o especial, meu patrão, grande murinho em cima, bota o Zingoradão, tamo juntão! Isso aqui é porró do pegadão, ao vivo pra galera! Vamos! Obrigado! Ai, papai! Barrei a estampa, que porró do pegadão, chegou, papai! Bora pra patrão, Zé, bora Kelly, bora Vinícius! Galena Massa, num bagulho do Zingir com a gente aí! Vamos juntos! A festa da Lutaro tá cheia de gatinha, todo mundo vem pra cá pra nossa porró! A festa da Lutaro tá cheia de mulher, todo mundo quer, todo mundo quer! A festa da Lutaro tá cheia de gatinha, todo mundo vem pra cá pra nossa porró! A festa da Lutaro tá cheia de mulher, todo mundo quer, todo mundo quer! Vem chegando a Mariana, Juliana, Fabiana, vem chegando todo mundo pra nossa porró! Vem chegando a Mariana, Juliana, Fabiana, vem chegando todo mundo pra nossa porró! Chegando a Mariana, Juliana, Fabiana Chegando todo mundo pra dar essa porró Chegando a Mariana Arrocha aí, que é bom demais, vai! E o que? 1, 2, 3, 2, 1 Bora meu patrão, Carlinhos Rodiola, show Meu parceiro Piscica, Celulares É o nome da fera Quando a Tamarinha vai aquele abraço, meu patrão Olha que a festa da ano tá cheia de gatinha Todo mundo vem pra cá pra dar essa porró A festa da ano tá cheia de mulher Todo mundo quer, todo mundo quer A festa da ano tá cheia de gatinha Todo mundo vem pra cá A festa da ano tá cheia de mulher Todo mundo quer, e o que? Vem chegando a Mariana, Fabiana, Juliana Vem chegando todo mundo pra dar essa porró Chegando a Mariana, Fabiana, Juliana Vem chegando todo mundo pra dar essa porró Chegando a Mariana, todo mundo Vem chegando o pegadão pra dar essa porró Chegando a Mariana, Juliana, Fabiana Papoca, menino! Chama! E o que? E vem curtir com o pegadão Vamos brincar no chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser minha chapéuzinha Vamos brincar no chapéuzinho E eu vou ser o seu lopinho Você vai ser minha chapéuzinha Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Você eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vamos brincar no chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser minha chapéuzinha Vamos brincar no chapéuzinho E eu vou ser o seu lopinho Você vai ser minha chapéuzinha Preparação vai Eu vou te comer, toma Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer comer você Eu vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer, vou te comer Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Bora roxar, bora sacudinho Vai Oh, pração, menino Abração especial, assim pra zero Bora no padrão, chiquinho Demonte bebida, sujiquinho Da praça, onde nós da manaré Tamo junto, meu padrão Afaste aí, papai Não posso nem sair Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia Chegou, tô te falando Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia Chegou, tô te falando Criado na bagaceira Meus amigos me chamando Por causa da pandemia A mulher não tá deixando Criado na bagaceira Meus amigos me chamando Por causa da pandemia É só ser assim, ó E sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem E o que? E sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem E sai escondido, vem Sai escondido, vem Sai escondido, vem Já tô no subindo e na retina, bora Miuzinho, abaixar o teu Miuzinho Olha meu parceiro, meu patrão, meu parceiro Piscica Piscica, celular e sua moral de canota Fui Bora curtir, bora se divertir, moçada, isso aqui é forró do pegadão Alvo, filho de agores Meu patrão, Miução Estúdio V7 FDS, eu quero é curtir Esquecer o trabalho, eu quero me divertir Reúne a galera, que é sexta-feira Cidade bombando, levantando poeira Tem barzinho pra curtir Tem mamãe, os babando ali E são as novinha da minha mesa Chama na pressão, ué! FDS, eu quero é curtir Esquecer o trabalho, eu quero me divertir Reúne a galera, que é sexta-feira Cidade bombando, levantando poeira Tem barzinho pra curtir Tem barzinho pra curtir, tem mamãe, os babando ali E são as novinha da minha mesa, uou! E no final eu não quero saber Hoje é dia de amanhecer Hoje é fá, é cutisão Fica o paredão E essa aqui é sucesso, meu parceiro super choque! FDS, eu quero é curtir Esquecer o trabalho, eu quero me divertir Reúne a galera, que é sexta-feira Cidade bombando, levantando poeira Em barzinho pra curtir Tem barzinho pra curtir, tem mamãe, os babando ali E são as novinha da minha mesa E no final eu não quero saber Hoje é dia de amanhecer Hoje é fá, é cutisão Fica o paredão E no final eu não quero saber Hoje é dia de amanhecer Hoje é fá, é cutisão Liga o paredão, menino! Papão, que passei! Bora roxar, bora sacudir Eu falei, porra do pegadão, vive a cores! Ô, negócio bom, menino! Arroxa, aí! A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinha e eu tô dentro Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor É meia-noite, só se vê um poeirão É meia-noite, só se vê um poeirão É meia-noite, só se vê um poeirão A galera dançando Arroxa aí, bebê, vai! Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinha e eu tô dentro Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor É meia-noite, só se vê um poeirão É meia-noite, só se vê um poeirão A galera dançando Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Um abração do especial minha amiga Mara Galvão Tadabro, Céu, Celulares e Chimbiras Maranhão Tamo junto! Um abração do especial Ui! Chama! Bora meu patrão, meu parceiro, o grande evento No bar do bacuri do xixi, aquele abraço meu irmão Tamo junto, vai, vai, vai Vem fizer o bom, fizer o bom, tem fizer o bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar em você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, roxa, roxa e vai Um, dois, três, vai! Tem fizer o bom pra você, tem fizer o bom, fizer o bom Tem fizer o bom pra você, tem fizer o bom, fizer o bom Tem fizer o bom pra você, tem fizer o bom, fizer o bom Vai o patrão, vai o M&M, J, W, O, A, Pai Bora, pega pra lá, batida o rico pegadão Isso aqui é porra do pegadão, alfim e acordes pra galera E o que? Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar em você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Quero ver os gatinhos mexendo aí daquele jeito, papai Mas tem piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Mas tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom Alô, Titi Alô, Titi Alô, Titi Campeão das Estrelas Tamo junto, meu padrão Show Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas E pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Você vivia Você vivia me encantando Me esconde Todo mundo fala mal de você Peço a Deus Que um dia encontre Alguém perfeito para te merecer E para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Você vivia Me encantando Me esconde Todo mundo fala mal de você Peço a Deus Que um dia encontre Alguém perfeito Alguém perfeito para te merecer Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu Pegue suas coisas e some Esse amor E você perdeu Eita menino Negócio Boa e festa no interior Aquela poeira subindo As gatinhas dançando daquele jeito É por imagem Essa gatinha chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama sol e monte Taca fogo no rolê Essa menina chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama sol e monte Ela não ama sol e monte Taca fogo no rolê Já não pagou pra ver O seu bumbum é cheio Eu ligo o paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a danada enlouquece O paredão Ela desce Ela desce E se joga dançando E os problemas Ela esquece O paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a novia Enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece Essa gatinha chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama sol e monte Taca fogo no rolê Essa menina chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama sol e monte Taca fogo no rolê Já pagou pra ver O seu bumbum é cheio Eu ligo o paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a danada enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece O paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a danada enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece Bora sacudir Meu povo Só quer porró do pegadão Eu vou em porró do pegadão Bora meus parceiros Bodão e Gilvão Frigo, Levante, Piras, Maranhão